Fala galerinha, beleza? Eu sou Ana Luísa e eu tô aqui mais uma vez pra ajudar vocês com a redação do Enem. E por que mais uma vez? Porque aqui nesse canal já tá cheio de vídeos com dicas e macetes pra ajudar você a levar sua nota. Gente, eu tô muito animada pra gravar esse vídeo, por quê? É um vídeo especial, é um vídeo pra você se preparar em como você vai estudar pra fazer redação. Tudo que você tem que ter em mente antes de começar uma redação. E quando você já praticar esses exercícios que eu vou falar pra você, você já vai se sentir calmo, você vai criar uma confiança em si mesmo. E na prova, vai ser impossível você ficar nervoso, pelo menos pra redação. Porque eu sei que você vai se sentir bem, você vai se sentir preparado pra fazer qualquer texto, independente do tema, sendo ele difícil ou fácil. Porque as pessoas se apegam, falam, meu Deus, qual será o tema do Enem esse ano, o tema da redação? Gente, não é isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar em como eu vou reagir independente do tema. Não é cada tema fazer de uma maneira, é já chegar preparado. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que apesar de achar que pode cair um tema, que vocês não saibam nada sobre ele, isso é impossível. Por quê? O Enem, ele pega sempre um problema social, ele nunca vai pegar um assunto totalmente desconhecido ou assim, específico demais. Ah, poxa Lulu, caiu. O tema de 2017 foi específico, né? Os desafios da formação educacional do surdo. Só que, se você pega um problema social de minoria, se você pega deficientes, você vai saber o que falar. E é isso que eu espero de você, e o leitor também, é que se o tema for difícil, você saiba o que falar. Se o tema for fácil, melhor ainda. Mas você tem que estar preparado pra qualquer coisa. E como você vai fazer isso? A primeira coisa é pensar. Nunca, nunca o tema será totalmente desconhecido. Ah, mas eu não sei nada, eu sou alienado. Vai ser desconhecido pra mim? Não vai ser. Pode ter certeza que não vai ser. Isso é porque você chega nervoso, o que é extremamente normal. A prova do Enem deixa a gente nervoso. Mas você não precisa ficar assim. Respira fundo. Faz assim, olha, eu tô calmo. Eu sei fazer. E repete isso pra si mesmo. Eu sei fazer, eu sei fazer, eu vou me dar bem. E aí, você não vai se preocupar. Porque o tema nunca será totalmente desconhecido. Depois, você vai olhar para o tema inteiro. Por que para o tema inteiro? Porque existem palavras que tendem a vir no tema da redação do Enem. Quais são elas? A persistência dá. Os caminhos para. Os efeitos dá. O tema em questão. Ou então uma pergunta. Gente, por quê? Porque, olha só, pensa comigo. Vamos supor que o tema seja trabalho infantil. O tema chave seja trabalho infantil. Olha só, vê se é diferente. A persistência do trabalho infantil no Brasil. Os caminhos para combater o trabalho infantil no Brasil. Os efeitos do trabalho infantil no Brasil. A questão do trabalho infantil no Brasil. Ou o trabalho infantil em questão no Brasil. Olha só, então você pensa. Por que faz diferença essas palavras? Porque é o que ele quer de você. Por isso que eu falo sempre aqui nos vídeos. Não adianta você pensar só no tema chave. Trabalho infantil. Não. Isso aqui está ali não é à toa. É diferente. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar sempre esse tipo de tema. Mas não importa também. Porque você vai chegar preparado. Mas já tendo aqui em mente que você tem que se preparar. Se o tema for o efeito, eu vou pensar no efeito. Se o tema for em questão, por que tem um ponto de divulgação? Ele quer estar te perguntando. O trabalho infantil no Brasil existe? O problema dos indígenas em questão no Brasil. Qual é o problema que existe em questão? Entendeu? Quando botar em questão, você tem que se perguntar. Ele existe ou não existe? É isso que ele quer de você. Ele quer que você responda. Sim, o trabalho infantil existe. Onde? Aqui, aqui, aqui. Entendeu? Ah, e se te perguntar. O trabalho infantil existe no Brasil? Também responder. Entendeu? Mas não em primeira pessoa, tá, gente? Outra coisa. Problematizar o tema. Por quê? O tema de 2014 que caiu publicidade infantil. Foi publicidade infantil em questão, né? Em questão no Brasil, se não me engano. A princípio, você olhava para o tema e pensava. Gente, isso é um problema ou não? O que pode ter um lado positivo e tem os lados negativos, né? Mas o ideal para a redação do Enem é você problematizar, mesmo se for uma coisa linda. Vai ser difícil ser uma coisa linda, já que eles giram em torno de um problema social. Mas se não for explícito ali o problema, você vai ter que fazer isso. Você vai problematizar esse tema. Pra quê? Pra que na conclusão você resolva. Você não tem que resolver, falar quem vai resolver, agente, ação, modo, meio, finalidade e detalhamento. Então você já tem que ter em mente que você tem que problematizar. Se você não fizer isso, o que você vai resolver na conclusão? Ah, eu não vou resolver. Eu vou concluir só o que eu disse. Aí você não vai ter ponto. Porque a conclusão exige essas cinco coisas. E cada uma delas vale 40 pontos. Se esqueceu de uma, já é menos 40 pontos na competência 5, na proposta de intervenção. É uma proposta que fará você resolver o problema. Claro que não vai ser assim, mudou o mundo. Mas o leitor, o corretor, espera isso de você. Então lembre-se sempre de problematizar o tema. Eu tô falando isso aqui pra quê? Pra você quando for treinar, semanalmente pelo menos fazer uma redação, você pense nessas coisas. Sempre, ah, hoje eu vou começar assim, amanhã eu vou começar assado. Não, sempre da mesma maneira. Por que eu tô falando isso? Porque, olha só, já ir com a estrutura formada na cabeça. O que é essa estrutura? O número de linhas, o ideal. São sete linhas na introdução, sete nos dois desenvolvimentos e nove pra conclusão. Já que a conclusão nos exige uma coisa assim, grande. Aquilo que eu sempre falo, a gente, a Samu, ela exige que a gente fale bastante. Então não tem problema a conclusão ficar um parágrafo maior. O número de parágrafos também. Poxa, Lulu, eu gosto de fazer cinco, gosto de fazer três desenvolvimentos. Se você faz três desenvolvimentos, na sua tese tem que ter três argumentos. Porque tudo na redação é encaixado. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, vai assistir o vídeo sobre introdução aqui no canal, tá bom? Não se preocupar com o tema que vai cair. Isso eu já falei. Porque você vai se preparar para independente, para qualquer tema. Independente de qual seja ele. Tópico frasal. Aqui nesse canal tem um vídeo com vários tópicos frasais pra você iniciar os seus parágrafos. Todos eles. E não se ficar preocupado. Por quê? Olha só, pensa comigo. Caiu intolerância religiosa no Brasil? Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil? Eu vou sempre iniciar o meu primeiro desenvolvimento com essa frase aqui. É indubitável que o fator tal é determinante para a persistência do problema. Lá no vídeo tem várias opções. Você escolhe um. Mas o ideal é que você fique sempre com esse em mente. Faça todas as suas redações com este tópico frasal. O que você escolher para o seu primeiro desenvolvimento, para o seu segundo desenvolvimento, para a sua conclusão. A introdução. Já ir com ela pronta. Porque aqui no canal também tem uma introdução pronta pra qualquer tema. Mas se você não quiser, você pode criar a sua. Mas crie uma que você coloque pra qualquer tema. Um modo de iniciar a sua introdução pra qualquer tema. Por quê? Chegando lá, o que mais prejudica os alunos é... Meu Deus, o que eu vou falar? Aí fica perdido, acha que não sabe nada. Na verdade, sabe. Se você já for com isso na mente, eu vou falar isso, independente do tema, eu vou começar dessa maneira, isso não vai te enfraquecer. Você vai ficar como? Confiante. E conforme você for treinando durante o ano, mais aumentará a sua confiança. Pode ter certeza disso. Por quê? Você não vai se sentir perdido, você não vai ficar meia hora só pra começar o parágrafo. Aqui nesse canal, esse vídeo vale muito a pena você ver. Escolher um. Por mais que você enjoar, Ah, eu faço três retações por semana, todas elas vão começar assim? Sim, chega lá, não vai ter problema. Pode ter certeza disso. E o que eu deixei aqui pra ajudar? Chegando nessa etapa, você já vai estar mais calmo. Poxa, suave, sabe. As coisas vão fluir. Então, pra você ficar mais calmo, Começa a escrever tudo o que você pensa sobre o tema. Lá no início, você não pensava nada, achava que não sabia. Mas agora você já pensa. Coloca, ó, o que eu penso sobre o tema? Ah, eu penso que esse tema existe por isso, por isso, por aquilo. Então, meu primeiro desenvolvimento, eu vou girar em torno da existência. Por que que esse problema existe? No meu segundo desenvolvimento, eu penso por que que ele ainda persiste no país. Por que que ele não é resolvido? Ou então eu penso, no meu primeiro desenvolvimento, qual é a causa do problema? E no segundo, a consequência. Que aí os argumentos serão diferentes. No meu primeiro, eu tô falando das causas. No segundo, eu vou falar o que e o intuito dessas causas, entendeu? Tudo ligando com conectivos. Cara, o leitor vai se apaixonar. Ele vai olhar, nossa, que planejamento. Número de linhas constante. Não pode ter período longo, como eu já disse também num vídeo aqui, de estrutura da redação. Estrutura básica. Se você não viu, corre pra ver que tá também interessante. Ah, número de períodos em torno de 3 por parágrafo. Seguido de conectivo. Então, o corretor vai ver que você sabe ligar um parágrafo ao outro, uma frase à outra. E é isso que o conectivo faz. E aqui, pra você também se manter calmo, poxa, você tem que praticar. Até o final do ano, você vai praticar. Como? Ao invés de se preocupar com temas totalmente específicos, se preocupe com temas gerais. Como assim? Poxa, vamos supor que caia o problema enfrentado pela girafa no país tal. Nunca vai cair isso. Mas é um animal específico. Ao invés de estudar da girafa, da zebra, do cavalo, você vai estudar o quê? Animais. Por quê? Não é estudar cada animal, não. Temas relacionados aos animais. Porque se cair um tema relacionado ao animal, você vai já ter na sua mente uma frase filosófica pra falar sobre isso, um contexto histórico pra falar sobre isso, um dado estatístico. Geralmente, no texto base, vai ter um dado estatístico. Fica aí uma dica também. Use esse dado estatístico na sua redação. Não tem problema você usar um ou dois dados que eles dão no texto motivador. Não tem problema nenhum. Use. E aí, ó, você vai pensar em temas gerais de saúde, porque se cair algo relacionado à saúde bem específico, você vai sair. Você vai se sair bem, porque você estudou algum tema relacionado à saúde. Não específico. Você estudou argumentos de autoria socioculturais pra colocar se cair algo relacionado à saúde. Você fez isso pro meio ambiente. Animais. poxa, é uma coisa que nunca caiu. Por que não cair a violência dos animais? As pessoas matam os animais por nada, abandonam a rua. Isso pode vir a cair. Minorias, os homossexuais, o preconceito. O que você vai estudar? Você vai estudar de forma geral. Se cair um específico, você tem argumentos pra ele de forma geral. A tecnologia. E é isso, gente. No meu canal, tem parágrafos prontos, tem parágrafos de introdução, tem parágrafos de conclusão, tem frases prontas pra iniciar, tudo pra te deixar calmo. É realmente treinar aquilo, vírgula, que pega, acaba pegando o aluno. Mas fora isso, eu quero que vocês confiem em si mesmo. Em si mesmos, né? E se sintam tranquilos, porque se cair qualquer tema, vocês vão sair bem. E é isso, gente. Eu fiz com muito carinho. Se você tá assistindo até aqui, obrigada pela paciência. Se quiser me achar no Instagram, é arroba poxa lulu. E no Facebook, poxa lulu com dois us no final. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijão.